Já dizia o Eclesia, bate a dois mil anos, é o treino Na live, velho Isso é rock, bebê? Estamos esperando Vamos ficar na perda do som Vou fazer aqui, fazer a descer que dá meio que off-top pra caramba Tudo bem? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Bora, galera! Vai no rock! Vai no rock! Vamos dar um cloma aqui Vai lá! Vai lá! Vai te dar um minuto e eu falo Uuuuuuuuuuuu Ah, que vinho, vem! Ah, que vinho, vem! Tchau, tchau!